Pela manhã, o cenário do crime ainda era o mesmo. O copo de cerveja continuava cheio, o taco de sinuca quebrado ao meio e muito sangue pelo chão. O assassinato aconteceu na madrugada de sábado para domingo, neste bar em Jardim Marilândia, em Vila Velha. O ajudante de obras, Hernandes Alves dos Santos, de 25 anos, foi assassinado com três tiros. O primo Edmar foi o último da família a estar com ele, momentos antes do homicídio. É surpreso, porque é uma pessoa calma, tranquila, trabalhadeira, não é de rua. A pessoa, infelizmente, saiu no dia errado, na hora errada, a gente estava no lugar errado, ninguém sabemos o que aconteceu realmente, mas pessoa, gente boa, a família está caída, a mãe deve estar na beira da morte, que é uma senhora idosa, tem problemas de pressão, então imaginamos que a situação lá na cidade natal nossa deve ser complicada para o pai, para a mãe, para os irmãos. Hernandes era natural de montanha no interior do estado e morava em Vila Velha há pouco tempo. Segundo a família, ele não era usuário de drogas, não tinha inimigos e nem passagem pela justiça. A polícia civil acredita que o crime tenha sido por motivo banal, uma discussão aqui no bar. É o que a família também acredita. Hernandes já tinha programado as festas de fim de ano. Eu tinha comprado a viagem antecipadamente, para viajar para a montanha, por causa do fim do ano, que não encontra. Infelizmente, aconteceu isso. Para o tio, a morte do sobrinho é uma perda irreparável para a família, já que todos afirmam que ele era um homem de bem. Pessoa de bem, pessoas que compreendem, que você pediu, não nega, aquela pessoa compreensiva. Igual aquilo, assim, jamais na terra vai ter. A única coisa, o vício que ele tinha, às vezes, é tomar alguma cerveja muito pouca e o cigarro, o cigarro que dominou ele. O vício que ele tinha, às vezes, é um homem de bem, às vezes, é um homem de bem, às vezes, é um homem de bem.